Equipe Erdson Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês Porsche 911, carreira 2020. Nesse veículo aplicamos película de proteção de pintura, o que é o famoso PPF, película de proteção aqui no capô, capô completo, proteção completa, em toda a parte do capô, para lamas, faróis e para-choque dianteiro. Observe a detalhe da nossa instalação, aplicação detalhada, você não vê recorte, término de aplicação. Instalação minuciosa, pessoal, nessa máquina maravilhosa, zero quilômetro. Adicionamos também nas capas dos retrovisores e nas conchas das maçanetas. Aqui nessa parte, onde pode arranhar ali, quando você abre a porta, também foi protegido. Aproveitamos e adicionamos nos vidros, laterais, para-brisa, película de redução de calor, incolor. Não mudou a característica, visibilidade 100%, mas recebeu aí uma proteção térmica no para-brisa do veículo. Tá certo? Então, aqui perto do som alto, ficamos localizados na Vila Romana, aqui na Lapa, na Rua Francisco Alves 166, trazendo para vocês, Forche Carreira 2020, zero quilômetro. Uma excelente tarde a todos.